Aê, é o baile dos vigaristas A fonte dos Mandela, hein? A nova do momento Oi, oi, é... Você é amigo dele? E eu posso dar pra vocês dois? Pode, ele aceitou? Então vamos! Aê, aê, quem gosta de ti Solta a putaria, porra Solta a vitrine O moleque é pra burrar E olha que a gente só ia ver uma Netflix Mas ele só quis comer pipoca Pipoca, que saia da putaria Eu vou sentar, vou sentar E tu vai me catucar Eu vou sentar, vou sentar E tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu Vem, 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 vem Pipoca, que rainha da putaria Eu vou sentar, vou sentar, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu caiu É noite de cineminha É noite de cineminha Netflix na tela Do lado a pipoquinha Baseado e o baseado Vamos começar a sessão Era pra ser um romance Agora virou ação Era pra ser um romance Agora virou ação Versão brasileira É BT Richard Era pra ser um romance Agora virou ação Era pra ser um romance Agora virou ação Era pra ser um romance Era pra ser um romance Agora virou ação Você tá, você tá E tu vem me catucar Você tá, você tá E agora virou ação Caiu, você tá Você tá, e tu vem me catucar, eu vou sentar, você tá E agora virou ação Submundo Produções, a nova do momento Oi, oi, é, você é amigo dele? E eu posso dar pra vocês dois? Pode, ele aceitou? Então vamos E olha que a gente só ia ver uma Netflix, mas ele só quis comer pipoca Eu vou sentar, vou sentar, e tu vai me catucar Eu vou sentar, vou sentar E tu vem me catucar, eu vou sentar Você tá, e tu vem me catucar, eu vou sentar Você tá, e tu vem me catucar, eu vou sentar Você tá, e tu vem me catucar, eu vou sentar Você tá, e tu vem me catucar, eu vou sentar Você tá, e tu vem me catucar, eu vou sentar E tu vem me catucar, eu vou sentar Versão Brasileira Versão Brasileira Eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar Você tá, e tu vem me catucar, eu vou sentar Você tá, e tu vem me catucar, eu vou sentar Você tá, e tu vem me catucar, eu vou sentar Obrigado.